Olá, tudo bem? Hoje nós iremos falar do molinete Curió 30, da marca Albatross Fishing. O Curió 30 possui 3 rolamentos, 2 mais 1 anti-reverso, sua relação de recolhimento é 5.2, o seu drag é de 4 kg, o seu carretel e a sua manivela são fabricados em alumínio, o seu Knob é em EVA, a sua fricção é dianteira com regulagem em ponto a ponto, a capacidade de linha desse carretel é de 195 metros de linha 0,30 mm e o seu peso é 269 gramas. Música Música O Curió 30 é um molinete ideal para uma pescaria leve, podendo ser utilizada em pescarias de água doce ou água salgada. E é isso aí, gostou? Então, acessa aí, www.tempesca.com.br ou então curte lá nossas redes sociais. Valeu, um abraço, até a próxima! Música 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 Música